Para você que nos acompanha pelo nosso canal Sertões do Kundoba, imagens aqui de um início de arranca de mandiocas Mandiocas não tão tradicionais por aqui, que é a branquinha Temos aqui a macaxeira sendo arrancada também, a água morna e também a pretinha Que é um tipo de macaxeira não tão conhecido por aqui Aqui no alto, o que não é tão bom para mandioca A mandioca sai muito enrolada e dificulta no trabalho das raspadeiras Aqui é um pouco aqui, para poder o pessoal fazer uma farinhada Nesse período que não é tão tradicional de farinhadas aqui no sertão Mas o pessoal faz para poder se alimentar e pega uma farinhazinha aí para poder suprir as necessidades de casa Esse tipo de macaxeira, conhecida aqui como pretinha Não é tão tradicional o nosso sertão e a gente registra por aqui Aproveite aí e ative as notificações, se inscreva em nosso canal Para nós continuarmos aí levando mais imagens do nosso sertão cearense do nosso interior nordestino Vamos lá Tae